A temporada 4 do capítulo 3 do Fortnite, supostamente foi vazada por um leaker anônimo. Hoje a gente vai dar uma olhada se isso aqui faz algum sentido ou se é tudo baboseira da cabeça dele. Já faz um tempo que algumas especulações vêm rolando sobre a próxima temporada, como o próprio tema, que poderia ser da Marvel. Já que a temporada 4 do capítulo 1 foi de heróis, a temporada 4 do capítulo 2 também, e agora do capítulo 3 seria a mesma coisa. E alguns pontos podem acabar levando a isso, como o fato da manopla do Thanos ter sido atualizada recentemente nos arquivos do jogo. Não só isso, cara, também as luvas do Homem de Ferro foram atualizadas também recentemente. Mas as luvas do Homem de Ferro até que tem uma explicação, já que o escritor dos quadrinhos aqui da Guerra do Ponto Zero do Fortnite, revelou que o último quadrinho vai dar pra gente uma skin secreta ali do Homem de Ferro, uma nova skin. Quem sabe a gente pode ver esse item mítico voltando aí junto com essa skin chegando no jogo. Eu resolvi passar essa introdução pra vocês porque esse leaker anônimo deixou algumas coisas referentes a isso na postagem dele. Ele começa falando que gostaria de manter a fonte dele em anonimato, mas que ele traria sim algumas informações sobre a temporada 4 do capítulo 3. E ele já começa de cara falando que a temporada 4 não será temática da Marvel. O que faz bastante sentido, pessoal, já que a história está num ponto crítico agora do Fortnite. A gente não pode parar tudo pra começar uma temporada da Marvel ali contando muito pouco da história. Ele diz que a temporada terá como tema viagens no tempo e criaturas. Talvez seja viajado demais pensar nisso, mas, né, é Fortnite, cara. A gente já voa entre dimensões diferentes com as fendas, né, essas coisas assim. Dá pra acreditar, vamos lá. As árvores do mapa estão tentando se fundir ao ponto zero numa tentativa de terraformar a ilha. Terraformar seria, tipo, mudar as condições do local ali, mudar a atmosfera, mudar o ambiente para que essa árvore possa prosperar. Mas isso dá errado, causando uma fenda do tempo no mapa. Surgindo diferentes pontos de interesse e chefes ao longo do tempo e resultando em zumbis e outras criaturas pelo mapa. Esse lance de zumbis aqui, ele pode estar se referindo aos monstros do cubo, né, pessoal? Ele diz que dessas criaturas também teremos os dinossauros voltando, além de criaturas e pontos de interesse do tempo. Mano, até aqui parece um pouco viajado assim, mas depois com o tempo aqui que a gente vai lendo, vai começando a se completar a história e até batendo com alguns vazamentos recentes, vazamentos concretos. E, mano, ele comenta aqui que isso aí vai dar tudo errado e que vão aparecer fendas, né, do tempo. Cara, tem um ponto aqui que liga diretamente fendas e árvore da realidade. Há um bom tempo atrás, o Licker em The Shade vazou que aquelas sementinhas da realidade que a gente planta, então, lá também deveria surgir uma fenda. É que aquilo estava inacabado, ainda estaria sendo trabalhado naquilo, mas que teria uma fenda ali por algum motivo. E se você olhar bem, elas são as mesmas fendas que a gente tinha lá na temporada 5 do capítulo 2 e que eram ali por conta do ponto zero estar instável. Onde o Jonas ia atrás de alguns caçadores para ajudar na ilha. Tá tudo batendo, velho, tá tudo batendo até aqui, tô com medo. O Rift afeta o loot do jogo, mudando todos os dias o loot em diferentes estações e momentos do game. Por exemplo, hoje estaria vindo a Pump, amanhã estaria vindo a Doze de Carga, coisas diferentes do longo do tempo do Fortnite. E aqui que as coisas começam a fazer sentido, porque depois disso, A galera percebeu que a Epic Games está atualizando vários itens antigos e que eles podem estar voltando para o jogo no próximo aniversário de 5 anos. E começa a bater com esse lance de viagem no tempo, itens antigos voltando, agora temos as cidades antigas voltando para o jogo em alguns locais. O Hypex até fez uma postagem aqui, dizendo que as pessoas estão especulando que a Season 4 estará cheia de retrocesso. Por conta da Epic Games recentemente atualizar algumas coisas, como os aviões, os mechas, o modo 50-50, o Rei da Tempestade e várias outras coisas antigas, a Epic Games está atualizando nos arquivos do jogo, como se fosse para trazer de volta. Então começa a bater ali e fazer sentido o que esse cara está falando aqui, esse leak era anônimo. A Mulher Árvore, mostrada no teaser, não é um gigante, mas observa a ilha de um holograma dentro da gigante nave espacial da última realidade. Aquela nave dos aliens que a gente teve lá na temporada 8 do capítulo 2. Isso tudo fora do loop, fora do mundo do Fortnite. Ela também estará no passe de batalha. Essa ligação dela com a nave da última realidade faz um pouco de sentido, porque dizem que ela veio de outro planeta, junto com essa nave para a ilha do Fortnite, é a teoria que está rolando por enquanto. E agora uma notícia que viralizou muito na comunidade essa semana, a galera está teorizando sobre isso, mesmo antes desse vazamento aqui ter ocorrido, que é o fato da Doutora Sloane voltar. Mas a Fenda do Tempo cria uma versão diferente dela, onde na verdade ela seria uma heroína e não uma vilã. Mano, seria um plot twist absurdo, uma loucura. E eu até acharia legal por essa reviravolta na história. O passe de batalha terá uma skin feminina totalmente customizável, com diferentes pedaços ali para você customizar. E esses pedaços terão o tema de outros personagens ali da temporada. Como assim, cara? Ele comenta aqui do nada sobre um personagem urso demônio com outro urso dentro dele. Aí ele fala, eu também não sei do que eles estão falando. Provavelmente essa fonte passou essa informação para ele, de que teria essa skin de urso com outro urso dentro. E aí você pensa, o que tem a ver? Mano, saca só essa skin que há um tempo atrás a Epic Games enviou nas pesquisas para as pessoas. Se elas gostariam de ter essa skin, alguma coisa do tipo, e é exatamente um urso com outro urso dentro. Eu não sei se ele já sabia disso e jogou um verde ali, tentando falar, eu não sei do que ele está falando. Se foi uma história inventada, foi muito bem inventada, porque essa skin existe. Teremos o Dr. Brown, ou Doc Brown, que é de De Volta para o Futuro. E também teremos o Nemesis, de Resident Evil, que será um chefe no jogo. Mano, o fato de ser completamente aleatório esses ligamentos, De Volta para o Futuro, Resident Evil, deixa o jogo muito maluco. E é a cara do Fortnite, não parece ser mentira. Ele só poderia pegar um chefe ali da Marvel e falar que seria ele, porque a temporada vai ser da Marvel. Poderia ter inventado uma história mais facinha. Mas tudo bem, vamos continuar. Ele diz aqui que em um momento mais tarde nessa temporada, a gente terá uma habilidade mítica, que fará a gente lançar tentáculos, pular mais alto e ainda se tornar indetectável por essas criaturas, esses zumbis que a gente comentou mais cedo. Mano, eu acabei de lembrar aqui de uma coisa. Vocês sabem aquele lança-granadas, que tinha lá em Toca do Gato, que era mítico? O Rappix postou uns dias atrás que ele está sendo atualizado para o evento de Halloween. E o cara falou aqui que teremos um item mítico que vai lançar a gente mais alto e deixar a gente indetectável pelos zumbis. Eita nóis, hein? Lá vem, cara. Tá batendo muito. Fred Krieger chegará em outubro. Mais skins de Resident Evil chegando, mas ele não tem certeza de quem é. E que o evento de Halloween será semelhante aos eventos de Halloween do passado, que permitirá que você se torne um fantasma. Mas, ao contrário de como era antigamente, será em um modo separado, longe do Battle Royale. E, por fim, é isso que ele falou pra gente. Mano, muita loucura, muita bizarrice, mas faz um pouco de sentido, sim. A única coisa que me deixava mais com o pé atrás desse suposto vazamento aqui é a questão dos zumbis, dos monstros. Mas, olha só. O jogo Dead Island 2 será lançado exclusivamente pela Epic Games. O Rappix diz que existe uma enorme probabilidade de acontecer uma colaboração entre Fortnite e Dead Island, que é um jogo de zumbi. Se a temporada for temática de zumbi, tá fazendo sentido, sim, velho. Claro que isso aqui pode ser tudo inventado, como aconteceu na temporada passada. Muita gente acreditou e era tudo mentira. É mais uma teoria isso aqui. Mas esse cara passou algumas informações que batem com vazamentos atuais, como eu mostrei pra vocês. Fazendo um pouco de sentido pra mim, pelo menos. Já que tá batendo muito com os vazamentos atuais. Porque os vazamentos são realmente coisas que estão nos arquivos do jogo e ainda não foram lançadas. Mano, o que você acha disso tudo? Você acha que é bizarrice, cara? Comenta aqui, se inscreve no canal pra acompanhar essa sequência aqui de notícias. Deixa um like e apoia o Pedro na loja. Já nos vemos no próximo vídeo e falhou!